A grandeza de um sonho Qualidade Brasil Premiada três vezes Banda Metrópole, 25 anos Agora chamo ao palco Banda Metrópole Uma das bandas mais tradicionais De bailes e shows no sul do país Com sede na cidade de Maringá, Paraná Prêmio Qualidade Brasil em 2007 Eventos de formatura em todo o Brasil Conquistando o público em seu carisma, prestatividade E profissionalismo em suas apresentações Fico muito orgulhoso de receber O Jornal Nacional mais uma vez Mais uma vez a gente ganhou o Prêmio Qualidade Brasil De melhor programa de entrevistas e de melhor apresentador Muito obrigado O CQC Vejam vocês, ganhou um prêmio O Prêmio se chama Qualidade Brasil Qualidade Brasil Certo o prêmio Quando eu assino embaixo é porque eu não vou passar vergonha É porque é uma banda que toca tudo É um show mesmo Todo isso Com Dr. S5 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL